Os lasers são grandes aliados quando pensamos no tratamento do bigode chinês. Nós podemos utilizá-los tanto na região interna, que nós chamamos de lasers intraorais, como também na região externa, os lasers ablativos. Na região interna, eles vão fazer o estímulo de dentro para fora, volumização, regeneração da região também, e na região externa também vai ter um alto estímulo de colágeno onde é aplicado.